As aulas presenciais nas escolas da rede municipal voltam já na próxima segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Educação de Belém, esse retorno será gradual, feito em etapas. Mas tem pais que ainda não vão autorizar a volta dos filhos neste momento. O Lucas lembra direitinho de como é a escola onde ele estuda. Tinha uma gelada amarela e azul. E a escola é toda amarela. Quando a gente entrava, tudo branco. E por enquanto, ela ficará mesmo só na memória desse menino esperto. É que a Gisele, mãe dele, da Emanuele e da Maria Rita, já decidiu que os filhos não voltam para as atividades presenciais. Enquanto não houver vacina, eu não irei mandar os meus filhos para a escola. Eles não têm a autonomia de estar todo o tempo, lavando as mãos, usando só o seu copo. Tando de máscara, não estando abraçando coleguinha. Então, é muito preocupante. As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Belém retornam no dia 14 de setembro. A Secretaria de Educação montou um cronograma para uma volta gradual. Serão cinco etapas até janeiro. A primeira vai contemplar os alunos do oitavo e nono ano e a quarta totalidade da educação de jovens e adultos. Na segunda etapa, primeiro de outubro, devem retornar os alunos do quarto e quinto ano e primeira e segunda totalidades da educação de jovens e adultos. A terceira etapa, com data prevista para 19 de outubro, retornam os alunos do sexto e sétimo ano e também da educação de jovens e adultos. Na quarta etapa, 3 de novembro, alunos do primeiro ao terceiro ano e pré-escola da educação infantil. Na última etapa, em 15 de janeiro, voltam os alunos do berçário e maternal. Foi definido 33% por conta de ser um quantitativo mais adequado para a realidade do município de Belém, uma vez que as nossas turmas têm a capacidade de, no máximo, 40 alunos. Então, reduzir em 33% significaria ter um quantitativo de 11% dos alunos em sala de aula e daria, certamente, para fazer o distanciamento de um e-mail que é recomendado para esse momento. Segundo a Secretaria de Educação de Belém, das 203 escolas da rede municipal, apenas 48 voltam nesta primeira etapa. São escolas que ofertam as séries finais do ensino fundamental, o que representa um universo de 7.300 alunos. Para que todos tenham a oportunidade de participar também das aulas presenciais, haverá um rodízio nas turmas. Esse rodízio vai acontecer semanalmente. Somente as nossas turmas dos anos finais é que vão iniciar agora, nesse momento. São cerca de 7.300 alunos, mas desse quantitativo, reduzido a 33% semanalmente, são divididos em três grupos, digamos que A, B e C, que vão se revezar durante semanas entre as atividades presenciais e o outro percentual em atividades remotas, que vão ser através do nosso programa de TV, do Cabelei, e através das atividades impressas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública é contra a volta das atividades presenciais. O Sintep defende que seja feita a testagem dos profissionais e alunos. Nossa categoria é contra o retorno das aulas durante a pandemia. Nós não temos condições de retorno diante de um cenário em que ainda muitas crianças estão sendo infectadas, a comunidade toda está sendo infectada. Por isso, nós solicitamos que, para que a gente possa ter a segurança necessária para retorno, que ocorra a testagem de toda a comunidade. A Secretaria Municipal de Belém já iniciou a testagem dos servidores, iniciando pelo grupo de risco, no caso, para reordenar esse retorno ao trabalho, o grupo de 60 anos ou mais, e, gradativamente, as outras etapas também. Segundo a Prefeitura de Belém, as escolas estão estruturadas para o retorno. Nesta aqui, no bairro Marambaia, foram instaladas pias na entrada, disponibilizado o álcool gel e as salas estão com marcação de distanciamento. Nós organizamos, com todas as medidas de proteção, tanto orientadas pela Secretaria de Educação, quanto pelos órgãos de saúde, sempre utilizando a questão do álcool em gel. Nós instalamos torneiras, pias, no decorrer da escola, tanto na entrada da frente, quanto na entrada de trás, para que a gente possa dividir a entrada dessas turmas também. E a medição da temperatura, tapetes sanitizantes, e o distanciamento social dentro da sala de aula. A Elane tirou amanhã para visitar a escola. O filho dela, que está no nono ano, vai voltar. O meu filho é o último ano, então, com a pandemia, atrasou todo ele. Ele está assistindo a aulas online. Não é a mesma coisa presencial, então, eu sou a favor das aulas presenciais, porque, querendo ou não, ali te ensina. Ali tem professores que estão te educando. E ela garante que as orientações sobre como se comportar neste novo normal também já foram repassadas. Eu disse para ele não ficar muito próximo, sempre usar a máscara, que é essencial, lavar a mão, qualquer coisa que ele fizer, lave a mão, passe álcool em gel. Ah, mãe, se não tiver álcool em gel, lave a mão, leve seu álcool em gel. Então, estou despreocupada aqui. E tem seu comentário sobre esse retorno das aulas, principalmente. Muita gente se manifestando. Luiz Guimarães falando aqui, olha, as aulas presenciais na rede municipal de ensino, na minha opinião, deveriam retornar apenas em 2021. A preocupação com o aumento do contágio, principalmente com as crianças, é enorme. E será que todas as medidas de prevenção serão cumpridas? Na hashtag você no JL1 também tem comentário da Mônica Silva. Boa tarde, Mônica. Acho precipitada essa volta às aulas, a pandemia ainda não acabou. Melhor aguardar a vacina pela vida de todos. E ela lembra a hashtag Fique em Casa. Mais uma participação chegando, Carmo. Estamos desde março com nossos filhos sem aula presencial e pagando o colégio normalmente. Retornar agora, no final do ano, é irresponsabilidade do Estado que liberou sob pressão e dos pais que vão liberar os filhos. O Estado deveria autorizar somente retorno remoto, é a opinião do Carmo, que participou também com a hashtag você no JL1. Amanda Pinheiro, boa tarde, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Amanda. É muito preocupante mandarmos as crianças para as aulas pelo fato de nem todas as escolas terem estrutura. E também se tratando de crianças onde muitas irão querer tirar a máscara, abraçar e compartilhar material. Essa é a nova realidade que a gente vem vivendo com a pandemia. Muitas adaptações estão sendo necessárias. A nossa vida já vem mudando desde março. E algumas ainda vão continuar mudando com esse retorno possível já da volta às aulas, já para segunda-feira, mas alguns pais dizem que não vão levar os filhos. Obrigada.